Oi pessoal, eu sou a Evelyn e eu vou te explicar em quatro pequenos vídeos tudo que você precisa saber sobre os fundos imobiliários. No primeiro vídeo eu vou te explicar o que é um FII e quatro vantagens para você começar a investir nesse tipo de ativo. No segundo vídeo eu vou te falar quais são os tipos de FIIs que temos no mercado. No terceiro, o que analisar quando você for comprar um fundo imobiliário. E finalmente, como viver de renda com os fundos imobiliários.